Fala pessoal, antes de eu mostrar o vídeo pra vocês, deixa seu like e se inscreve aqui no CDD. Não se esquece também de compartilhar esse vídeo com seus amigos e de seguir a gente nas redes sociais. Os links estarão na descrição, assim como também o link do meu Pix. Vai lá e faz um Pix pra ajudar o CDD. Tamo junto! Venha apostar e ganhar dinheiro na maior casa de apostas do mundo, mais conhecida como a 1xbet. Clica no link da descrição desse vídeo ou no comentário fixado e utilize meu cupom DEPRESSÃO pra você entrar com tudo aqui na 1xbet. Fala galerinha do bem! Saudações cruzeirenses! Vamos lá! Gosta de poesia? Assista! Vai valer a pena! Meu cruzeiro cabuloso! Ô meu senhor, me dá um torresmo! Uma cachaça pra esquentar! Boa linha toca 3! Vermel! Cabuloso jogar! Pulo e danço com a torcida! Vou meu time empurrar! Sou cruzeiro desde pequeno, acho que antes de eu falar. Hoje já sou homem grande, não quero dele desgarrar. Falo e as lágrimas correm no olho, não deixa eu nem enxergar. Ô seu moço, eu te falo, ser cruzeiro é trem danado. Se tem jogo do cruzeiro, a gente acorda animado. Mas no dia que não tem jogo, nós fica tudo indignado. Se o cruzeiro ganha, nós canta. Se perde, nós canta com jeito. Porque se o cruzeiro é assim, é um amor sem defeito. O hino, nós traz na boca. E o time, nós traz no peito. Sofri demais da conta quando fomos na contramão. Foi anos de roubalheira que deixaram meu time no chão. Agora nós está voltando para a primeira divisão. Quando eu falo do meu cruzeiro, o zóio logo chora. É um amor sem medida, do jeitinho que te falo agora. Esse azul e branco é do céu e do manto de Nossa Senhora. Seu moço, muito obrigado. Depois nós vai mais cruzear. Daqui até lá no campo, é um tiquim longe para chegar. Não quero chegar atrasado. O jogo já vai começar. Vou ver meu camuroso e vou cantar até meu peito estourar. Se perder não ganhando. O senhor, o canto vai escutar. Pois para nós, não importa o final. Nós vem para ver o cruzeiro jogar. E essa poesia foi feita por Maria de Fátima Tinoco Frois. A famosa tia tu, minha madrinha. Declamada por esses cruzeirenses de coração. Sabe o que você e o Goku pode ter em comum? Não sei. É que tanto o Goku quanto você podem aparecer na tela de milhares de pessoas. O Goku no Dragon Ball e você no YouTube. Com o curso Viver de YouTube que eu mesmo criei, você vai poder ter o seu canal de sucesso no YouTube e ainda criar vídeos que te gerem receita sem precisar estar disponível a todo momento. Tudo o que eu apliquei e fiz para ter um canal com mais de 10 milhões de inscritos está lá. Tudo o que eu fiz com vários canais que tem mais de milhões de inscritos. São vários canais. Eu estou na internet há muito tempo. E para aprender como criar seu canal de sucesso é muito simples. Clica no botão azul que vai aparecer no final do vídeo e vem começar seu sucesso no YouTube.